Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão Visa Infinity Itaucar, tudo azul, olha que cartão lindíssimo esse cartão, o Visa Infinity tudo azul, olha o design desse cartão realmente lindíssimo, olha ele aqui na minha mão olha que coisa fofa, bonito né? É, o Itaú junto com a Azul lançou esse novo cartão e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá a todos do canal de crédito, Alta Renda do Leandro Vieira meu nome é Marcos Soares há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa realmente não tem nenhuma fórmula mágica é você ir seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente porque nada é fácil aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões e agora graças a Deus passei por aqui consegui a minha última conquista recente foi a conta select do Unique, Mastercard Black e esses cartões recomendo muito Leandro, um grande abraço muito obrigado por tudo aí, sucesso viu? gente, eu estive aí no lançamento oficial do cartão Tudo Azul, Visa Infint e todos os novos layouts dos seus cartões Mastercard e Visa agora o Tudo Azul está completo, né? Visa Internacional, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infint o cartão supremo do Tudo Azul Mastercard Internacional, Mastercard Gold, Mastercard Platinum sendo o superior na versão Platinum neste momento, tá? então vamos conhecer os benefícios deste cartão o Visa Infinity do Tudo Azul renda mínima para pedir esse cartão R$15.000 ou mais sendo cliente do banco ou não cliente também somente pelo site Tudo Azul, Itaucard ou até mesmo pelo aplicativo do Tudo Azul, tá ok? anuidade grátis gastando R$20.000 ou mais isenta 100% gastando entre R$10.000 a R$19.999 isenta 50% da anuidade do cartão 12 parcelas de R$100 R$1.200 a anuidade deste cartão Visa Infinity Tudo Azul os pontos nunca expiram 3 pontos em compras nacionais e R$3.500 a cada dólar gasto em compras internacionais 10% desconto em passagens azul Clube Tudo Azul compra de pontos e na azul viagens 60 mil pontos bônus gastando R$20.000 nos três primeiros meses ou seja, gastou R$20.000 no primeiro mês no segundo R$20.000 no terceiro R$20.000 completou R$60.000 em gastos nos três primeiros meses você vai ganhar então R$60.000 pontos mas lembre-se um mês não supre o outro tem que ser R$20.000 no mês R$20.000 no outro e R$20.000 no outro para ganhar então R$60.000 pontos bônus no Tudo Azul agora esse benefício que eu vou falar que agora é supimpa a cada 12 meses atingindo 50 mil pontos de acúmulo no cartão Tudo Azul Visa Infinity você ganha dois vouchers de upgrade em cabine nos voos Tudo Azul Sala VIP no aeroporto Vira Copos em São Paulo interior de São Paulo você tem direito a Sala VIP grátis com esse cartão e Sala VIP grátis em Congonhas na Sala Latitude com esse cartão também totalmente grátis veja mais benefícios agora com este cartão bagagem totalmente grátis três bagagens grátis em voos domésticos uma bagagem grátis em voos para a América do Sul três bagagens grátis em voos internacionais Estados Unidos e Europa acompanhante grátis em duas viagens a cada 12 meses atingindo 50 mil pontos acúmulo no cartão ganhe duas passagens para um acompanhante doméstico e um acompanhante internacional ou dois domésticos totalmente grátis você pode pegar um voo para o acompanhante grátis em voos nacionais um voo internacional ou ainda dois voos nacionais tá certo? quando você adquire o Visa Infinite Tudo Azul automaticamente você muda de categoria para o Tudo Azul Diamante a maior categoria do programa Fidelidade Tudo Azul o cartão tem um sistema de tecnologia contactless por aproximação conforme vocês estão vendo na tela do vídeo você tem direito a dois acessos grátis por ano a salas VIP lounge key tanto o titular quanto os cinco cartões adicionais totalmente grátis ou seja você pode ter doze doze acessos grátis em salas VIP lounge key são cinco cartões adicionais e um titular cada cartão tem direito a dois acessos ao lounge key ou seja doze acessos grátis por ano se você tiver cinco adicionais e o titular dariam seis cartões doze acessos grátis ao lounge key por ano supimpe hein premium show de bola duas diárias de aluguel de veículo na Unidas renta car exatamente você pode alugar o seu carro na Unidas e tem duas diárias grátis por ano tá certo a antecipação de voo também é gratuita check-in embarque prioritário titular e cartões adicionais também espaço tudo azul ilimitado você não vai pagar nada por isso devido ao lançamento especial do cartão Visa Infinity tudo azul neste primeiro momento os clientes tudo azul que fazem parte do programa tudo azul vai ganhar 4,5 pontos em transações nacionais e 5,25 pontos em transações internacionais com tudo isso você tá vendo que o tudo azul se torna um cartão premium supremo vamos a nota da imprensa que tem mais benefícios para esse cartão tudo azul Visa Infinity acompanhe comigo a nota da assessoria de imprensa do Itaú Unibanco em parceria com o tudo azul depois de tantos meses em isolamento social devido à pandemia muita gente aguarda ansiosamente pela próxima viagem enquanto o turismo se prepara para a retomada azul Itaú Unibanco e Visa lançam o azul Itaucar Visa Infinity um dos cartões com a melhor pontuação do mercado e benefícios para os viajantes mais exigentes que inclui o Companion Pass upgrade tanto para o azul business quanto para a categoria diamante tudo azul quanto mais gastos concentrado nos cartões mais pontos acumulados também ao completar 50 mil pontos o titular passa a ter direito ao Companion Pass a credencial para que ele leve sem ter que comprar outra passagem um acompanhante em viagens pelo Brasil ou ao exterior a cada 12 meses ele pode usar duas vezes o benefício e ter passagem grátis e de volta para seu acompanhante em um voo nacional e um voo internacional ou em dois voos em viagens no Brasil com a mesma pontuação e cumulativamente o Companion Pass o titular tem a chance de se ter upgrade para o Class Azul Business e fazer uma viagem mais confortável duas vezes a cada 12 meses quando houver disponibilidade de poltrona lançado a primeira compra é um recurso que dá ao cliente a oportunidade de solicitar o Azul Itaucar Visa Infinity ou outro produto da família Azul Itaucar pelo site ou aplicativo Azul e uma vez aprovado aproveitar de imediato desconto de 10% no valor do bilhete e outros produtos da companhia aérea por meio dele o cliente emite um cartão online com comodidade e começa a utilizá-lo logo em seguida depois de apenas alguns cliques e sem ter que aguardar a chegada do plástico em casa o recurso representa um passo importante na direção do que é esperado para o cenário do Open Bank pois é vocês estão vendo aí que você vai poder comprar diretamente no site do Tudo Azul a primeira compra sem ter o cartão se for aprovado logicamente você já ganha 10% de desconto na primeira compra junto ao Tudo Azul exatamente como vai funcionar o Open Bank está aí para vocês o novo cartão Visa Infinity Tudo Azul gente é um cartão lindíssimo eu estive no lançamento acompanhei aí as novidades do Tudo Azul junto com a imprensa junto a Itaucar Visa e também Azul realmente é um cartão fantástico e aqui no nosso canal milhares de pessoas já vem pedindo esse cartão em todo o país pessoal fora do Brasil brasileiros que estão assistindo nosso canal já deu depoimento que já solicitou e foi aprovado nos Estados Unidos em Miami em Orlando na Flórida a galera está todo vapor pedindo o cartão Tudo Azul Visa Infinity outros estão dando upgrade no seu cartão também quem já tem o cartão Tudo Azul está pedindo upgrade para o Visa Infinity sendo aprovado com certeza você terá o cartão Visa Infinity aí para vocês e também existe a possibilidade de você solicitar o cartão Tudo Azul pelo site Tudo Azul pelo link Itaucard ou também através do chat.cartão do Itaucard junto ao Tudo Azul esse link que eu estou mostrando que é o chat.cartão digital Tudo Azul você pode solicitar por ele também tá certo? pessoal eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo desse novo cartão Tudo Azul Visa Infinity todos os demais cartões já estão com a nova versão do Tudo Azul tá certo? eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então? abraço de hoje vai para todos nossos amigos membros do canal iniciante pleno alta renda ama o alta renda e sou o Black Card Luxo todos os inscritos do canal meu muito obrigado pelo carinho pela força de todos vocês pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus mais o que vocês tchau tchau tchau